Trago no meu lenço as suas lágrimas Pranto de um romance que acabou Talvez sejam lágrimas fingidas Mas a verdade é que você chorou Trago no meu lenço as suas lágrimas Pranto de um romance que acabou Talvez sejam lágrimas fingidas Mas a verdade é que você chorou Chorou talvez porque ficou desiludida Quando em seu espelho viu o quanto é fingida Viu talvez o quanto já pegou Mas a verdade é que você chorou Chorou, 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 chorou Trago no meu lenço as suas lágrimas Pranto de um romance que acabou Talvez sejam lágrimas fingidas Mas a verdade é que você chorou Mas a verdade é que você chorou Mas a verdade é que você chorou Trago no meu lenço as suas lágrimas Quando em seu espelho as suas lágrimas Quando em seu espelho viu o quanto é fingida Viu talvez o quanto já pegou Mas a verdade é que você chorou Chorou, 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 chor